Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós teremos mais um arco de balões e hoje é o arco do Mickey Isso mesmo pessoal, nas cores vermelho, amarelo e preto a gente trouxe hoje esse lindo arco desconstruído super fácil de fazer eu tenho certeza que depois desse vídeo todos vocês vão arrasar em suas decorações com esse lindo arco de balões já comenta aqui embaixo de qual tema você quer ver o próximo arco você quer o tema do PJ Masks, você quer o tema dos Vingadores você quer o tema das Princesas, tema da Bela e a Fera pode ser qualquer tema que você vai fazer a sua decoração e a gente vai estar trazendo os mais votados aqui por vocês então já comenta aqui embaixo e se vocês querem assistir esse vídeo sem mais delongas já deixa o like e roda a vinheta Então pessoal, vamos ao nosso arco do Mickey como vocês sabem a gente tem uma casa de festas aqui em Porto Alegre e tivemos a liberação para operar novamente então hoje nós vamos ter três atendimentos de clientes e por isso que nós vamos montar esse arco aqui vamos enfeitar todo o salão e aí vocês podem me perguntar Tá Bruno, mas vai ter a festa do Mickey? Não pessoal, não vai ter festa porém a decoração ela vende com os olhos o cliente ele tem que entrar no seu espaço ele tem que ver as decorações e ele tem que se encantar então por isso que a gente vai fazer esse investimento porque querendo ou não a gente vai gastar aqui alguns balões para fazermos o arco, para decorarmos o salão mas é assim pessoal para nós termos o retorno primeiro a gente precisa investir então sem mais delongas vamos começar esse nosso arco pessoal a gente está utilizando aqui todos os balões da Happy Day a gente tem aqui os balões na cor amarelo, vermelho e preto de 9 polegadas são os tradicionais, tá bom pessoal? e aí para dar um detalhe nós vamos utilizar aqui ó os balões Poá, tá bom? na cor vermelho vamos usar na cor amarelo e além disso como é um arco desconstruído ele é bem variado nós vamos colocar também um pouco de balões metalizados para dar um charme a mais para deixar o arco mais colorido e sofisticado então agora vamos começar a inflar este arco ele é todo feito com duplinhas então vamos pegar e inflar uma duplinha após inflarmos dois balões vamos dar um nó e assim pessoal formou uma duplinha esse nosso arco ele é desconstruído ou seja ele não tem uma base certa de tamanhos você pode inflar um maior com um menor pode inflar dois grandes pode inflar dois pequenos vai variando as cores pessoal vamos fazer bem solto para ficar um arco bem desconstruído bem orgânico mesmo ok? vou fazer mais uma aqui ó pessoal mais uma duplinha e como vocês podem ver eu estou utilizando aqui ó o nosso ID01 Domestic da Bônus Infladores ele é o nosso inflador doméstico ideal para você que está começando no ramo das decorações mas também para você mamãe que quer adquirir um inflador para fazer as festas de todo mundo que você gosta então agora mãos à obra vamos inflar aproximadamente 80 duplinhas olha aqui ó pessoal já estamos com as nossas 80 duplinhas infladas parece muito mas é bem rapidinho ali é só se concentrar meter a mão na massa e agora nós já vamos para a montagem para a construção do nosso arco vem comigo e agora pessoal vamos à montagem do nosso arco vamos pegar aqui ó um rolinho de fitilho você também pode utilizar barbante vamos amarrar aqui ó na nossa cadeira você pode utilizar um móvel e agora vamos soltar bem o fitilho e vamos simplesmente pessoal pegar uma duplinha encaixar ela e dar duas voltas com o fitilho nós vamos fazendo isso e construindo o nosso arco procure sempre se você tem ah aqui tem vermelho agora vou botar um com preto aí agora ó já foi dois de bolinha vou botar um liso vai alternando vai deixando ele bem dividido e bem desconstruído e assim vamos montando o arco agora pessoal o fitilho que sobrou aqui vamos cortar e vamos amarrar no bico do balão aqui no bico do último balão para não soltar vamos fazer isso do outro lado lá no lado da cadeira e depois vamos fixar o nosso arco aqui no cenário olha aqui pessoal estamos com o nosso arco pronto vamos fixar ele na parede então vou deixar ele aqui no chão e para fixarmos ele na parede nós vamos utilizar a técnica das esperas que são pedaços de fitilho como esse como vocês podem ver nós já colocamos aqui em alguns lugares da parede como aqui é uma casa de festa e a gente sempre faz os arcos no mesmo lugar a gente já tem os preguinhos na parede os ganchinhos então a gente só amarra os fitilhos caso você esteja fazendo em algum lugar onde não tem os preguinhos ou não pode pregar na parede você pode utilizar a técnica com a fita crepe ok é importante utilizar uma fita de qualidade e o que vamos fazer é simplesmente pegar um pedaço de fita pegar o fitilho e vamos colar aqui você simplesmente cola na parede procura checar se a parede não está úmida se a parede tem aderência e pronto já está a nossa espera pronta e agora para fixarmos o arco é muito simples nós vamos encostando ele na parede e vamos enrolando com o fitilho vou mostrar para vocês segurei ele você posiciona como você quer e depois disso enrola com o fitilho não tem problema o fitilho ficar aparecendo depois nós vamos cortar novamente aqui segurei puxei o fitilho e prendi vamos fazendo isso em todo ele então tá pessoal olha aqui já está instalado o nosso arco olha que lindo que ele ficou foi bem fácil de fazer mas como vocês podem ver em alguns lugares ele está um pouquinho fino você até pode deixar assim mas caso você queira engrossar você faz mais algumas duplinhas como essas aqui bem livres e nós vamos pegar aqui um balão espaguete balão 260 vamos amarrar aqui em uma duplinha e agora vamos amarrar em outra duplinha também vai ficar assim duas duplinhas unidas pelo balão espaguete você pega aqui a duplinha e vai colocando nos locais onde você quer engrossar o arco simplesmente coloca e solta e assim você vai engrossando o seu arco olha agora pessoal o nosso arco prontinho instalado que legal que ele ficou a gente adorou essas bolinhas é bem a cara do Mickey e agora eu quero que vocês deem uma olhadinha com toda a decoração montada que lindo que ficou roda a filmagem então pessoal esse foi o vídeo de hoje o nosso arco de balões do Mickey desconstruído ficou muito legal a gente utilizou 200 balões da Happy Day para fazermos este lindo arco do Mickey espero que vocês tenham gostado não esqueçam de comentar aqui embaixo de qual tema vocês querem ver o próximo arco os mais votados a gente vai estar trazendo aí para vocês a gente sabe que vocês adoram arco de balões e nós amamos fazer é isso que a gente ama de verdade fazer e adoro compartilhar com vocês tá bom pessoal não esqueçam de deixar o like e se você está nos assistindo e ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal uma boa semana fiquem com Deus tchau e aí e aí Tchau, tchau.